Os shoppings aqui de Maringá estão focados agora no quê? Calma, Páscoa ainda não. Nas férias das crianças e tem muitas atividades nos shoppings aqui. Nossa equipe visitou um dos shoppings pra mostrar. Coloca a reportagem com a Raíssa. Criançada de folga do colégio, não tem que acordar cedo, escola, prova pra fazer. Aí elas aproveitam pra ficar grudadinhas com os pais. Já eles, andar pra lá e pra cá com os pequenos. É, o nome diz? Férias. Tirar eles um pouquinho de casa nesse calor, aí a gente consegue aproveitar aqui um pouquinho. E aproveita e se diverte junto. Ah, com certeza. A gente vira criança aqui também, né? Mas como gastar tanta energia, hein? O final de bolinha. Que legal! Gostou muito? É bastante. O tempo aqui passa rápido. Uns ficam suados de tanto correr, pular. Mas olha, haja pique, viu? Porque cansar que é bom. A Bruna parou rapidinho pra falar com a gente. Economizou nas palavras pra não perder tempo. Tô gostando de mergulhar no bolinho. Ela tá gostando de mergulhar e já mergulha longe, né? Aham. Na piscina são mais de 200 mil bolinhas que amortecem o impacto. E elas podem se jogar e fazer o movimento que quiserem. Se engana quem pensa que essa brincadeira atrai só os pequenos, viu? Não, não. Os pais vêm junto, acompanham os filhos e caem na piscina de bolinhas também. E olha que eles gostam bastante, viu? Muito legal, adorei. Até os adultos, até a gente se diverte, né? Não tem como. Vira criança também. Vira criança e é uma delícia poder aproveitar. Elas estavam super animadas ali na fila, porque eu ia poder entrar junto, né? Porque geralmente a gente fica de fora, elas adoraram a ideia. Muito bom. Tem mãe que prefere ficar só de olho e passa a responsabilidade da brincadeira, ó, pro paizão. Ah, tem que fazer o papel de pai, né? Segurar lá, fazer, acompanhar. E eu ficar aqui tirando foto. Dá uma folguinha também, né? Dá, dá, com certeza. Ainda mais eu que fico com ela o tempo inteiro, tem que, eles têm que fazer esse papel, né? Aí você vai no parque de diversões do shopping, imaginando que vai encontrar só crianças. E se depara com o seu Antônio e a esposa dele. Estão brincando os dois, né? Fazendo isso pela primeira vez. Né, veio pra se divertir aqui, brincar. E fica bom que ele tira o estresse da gente. Muito bom aqui, eu gostei, tá? Aí você veio e acabou brincando junto. Acabou brincando junto, tá? Eu, minha esposa aqui e meus vizinhos. Férias é pra todo mundo. É a alegria dos pequenos, contagiando. Contagiando, você viu todas as gerações. Vai brincar então até que horas? É... O Mãos. O Mãos. O Mãos. O Mãos. Legenda Adriana Zanotto